Qual é a grande barbada de você começar a fazer isso em casa? Você precisa de tempo para produzir. Quando você vai na residência de uma pessoa cozinhar, você tem o seu tempo, mas o seu tempo é limitado. Ou seja, você tem que preparar o seu mise en place muitas vezes em casa, você tem que fazer a coisa acontecer. Se você vai na residência da pessoa, o mise en place tem que ser feito arrumadamente, tudo bonitinho. Na sua casa você tem a possibilidade de não deixar tudo exatamente perfeito, porque não tem problema com isso. Claro que você tem que ter os mesmos cuidados que você teria na residência do cara. Mas na sua casa tem mais tempo, você consegue fazer as coisas com mais calma, você consegue fazer as coisas com mais tranquilidade, porque não tem aquela pressão por trás do cliente que vem e filmar, e tirar foto, e ver como funciona a coisa. Isso é uma coisa consideravelmente vantajosa. Realmente é uma grande vantagem. Não é brincadeira não, é uma grande vantagem mesmo.